Música Alô, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras, notícias variadas de hoje, quarta-feira Vamos começar falando sobre o Cuejá O Bolonha, time lá da Itália, ele pretende contratar o Cuejá Agora vocês sabem que ele exige uma condição, só contrato, se o Flamengo emprestar com o preço do passe fixado e opção de compra Ô Bolonha, você não quer mais nada não? Não quer uma chupetinha na boca não? Você acha que o Flamengo só tem bobo? Você acha que aqui no Brasil é todo mundo idiota? Quer dizer, você quer o Cuejá, que é um ídolo da torcida do Flamengo E você ainda exige que ele seja emprestado com opção de compra pra que vocês realizem o negócio? Ô Bolonha, vai comer uma pizza, uma lasanha, a bolonhesa Ó, vamos procurar outro clube pra fazer essas propostas indecorosas Falar sobre a renovação de uma outra joia da base do Flamengo Yuri Cesar, 19 anos Esse menino, ele fez um novo contrato com o Flamengo Que agora vai até 2024 O preço, a multa dele está estipulada em 50 milhões de euros Em torno de um valor imenso A multa recisória dele está no valor de 50 milhões de euros Yuri Cesar é um atacante de lado, ele não é meia Noticiaram que ele seria meia Ele joga pelo lado avançado Pelo lado esquerdo Ele tem muita habilidade Ele bate faltas com uma categoria impressionante Ele coloca a bola onde ele quer Chuta bem É impetuoso Vai pra linha de fundo E também é artilheiro Embora jogue É como ponta esquerda Como a gente dizia antigamente Yuri Cesar, boa sorte pra você no Flamengo Eu espero que você tenha um futuro muito brilhante no nosso clube Não sei se você vai ser vendido antes ou não Falar agora sobre o Lincoln Ele teve novamente agravada a sua lesão na coxa direita Ele vai ficar agora em torno de 30 dias parado Na verdade ele não se recuperou totalmente Tanto que ele voltou a treinar com bola E sentiu novamente um problema na coxa E agora a previsão é essa Mais 28 dias 30 dias Fora dos gramados E o Gabriel Barbosa Sentiu dores na coxa Também Vai ficar fora Do próximo jogo do Flamengo E vamos aguardar aí Pra ver Quando é que ele se recupera Porque essa do Gabriel Barbosa agora Nos pegou de surpresa Já que ele é titular absoluto É o artilheiro do Flamengo na temporada E no campeonato brasileiro E... Quer dizer, é um jogador que faz muita falta pra nós Ah, vamos aguardar aí Esperar que ele se recupere totalmente Porque também agora Não adianta ficar forçando A um retorno antecipado E depois ele passar mais tempo ainda Sem poder atuar Isso aí também não cabe muito não A ação Por hora é isso Hoje foi um pouquinho curto É... Logo mais nós temos Flamengo Internacional E vamos aguardar aí Uma vitória do Flamengo E que Deus nos abençoe E a torcida A nação rubro-negra Parabéns Sempre fazendo festa Sempre esgotando todos os ingressos A média de público do Maracanã A média de público do Flamengo Jogando em casa No Maracanã Ou às vezes até fora É de mais de 50 mil torcedores por jogo Antigamente dava muito mais do que isso Sim Mas os estádios também comportavam mais O próprio Maracanã chegava a 160, 170 mil Hoje ele está restrito a 69 mil No máximo 70 mil torcedores Nação É isso aí Saudações rubro-negras E rumo às vitórias 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 Obrigado.